Hoje nós vamos falar sobre a segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente dos genes. Você vai entender por que indivíduos de características semelhantes podem apresentar na descendência uma gama muito grande de características possíveis. Por exemplo, um casal de olhos e cabelos escuros pode ter filhos de olhos e cabelos escuros, de olhos claros e cabelos escuros, de olhos escuros e cabelos claros ou de olhos e cabelos claros. Isso se explica pela segunda lei de Mendel. Vamos ver? Olha, turma, nós estamos aqui novamente e hoje para ver a segunda lei de Mendel. Nós lembramos daquela aula que nós demos a primeira lei de Mendel, não é verdade? Pela primeira lei de Mendel, a genética, ela seguia certas regras estritas. Quais eram essas regras? Cada característica do indivíduo era determinada por um par de fatores, que nós chamamos de genes. Um par genético determina um caráter do indivíduo, um fenótipo do indivíduo. Esses fatores, esses genes, separam-se na formação dos gametas. E todos os gametas têm a mesma probabilidade de fecundação. Hoje nós vamos ver a segunda lei de Mendel. Quando é que nós usamos a segunda lei de Mendel? Quando eu vou ver mais do que uma única característica ao mesmo tempo, para dois ou mais pares genéticos. Por exemplo, um indivíduo vai produzir gametas que têm as características, os genes, para cor de cabelo, para cor de olhos, para formato do cabelo, se é liso, se é ondulado, para também a cor da pele, para ver se ele é albino ou não. E tudo isso vai formar um único indivíduo, um único indivíduo formado por gametas que venham do pai e da mãe. E todas essas características, ao mesmo tempo, vão ser miscigenadas no indivíduo. Para estudar este tipo de cruzamento, nós usamos a segunda lei de Mendel. E devemos também lembrar que nós só podemos usar a segunda lei de Mendel quando estes genes estiverem em pares de cromossomos homólogos diferentes. Se eles estiverem em cromossomos homólogos iguais, nós teremos um caso de linkage. Vamos ver, então, e ver o resumo para quando é que nós usamos a segunda lei de Mendel. Vem conosco. Vamos lá ver. Segunda lei de Mendel, também chamada lei da segregação independente dos genes. Eles vão segregar independentemente para os gametas. Esta lei serve para o estudo de dois ou mais pares genéticos. Dois ou mais pares genéticos. A segunda lei de Mendel e os enunciados são válidos somente para pares genéticos colocados em pares de cromossomos homólogos diferentes. Isso é importante. Válido para pares genéticos colocados em pares de cromossomos diferentes. Vejamos o que pode ocorrer quando nós formos ver um cruzamento desse tipo chamado cruzamento mendeliano para a segunda lei de Mendel. Isso daí, nós vamos ver que os gametas serão formados com todas as combinações possíveis de genes do indivíduo. Sempre em cada gameta, um gene de cada par. Um único gene de cada par genético. E vão continuar válidas todos os enunciados que eram da primeira lei de Mendel. Não vai a primeira lei de Mendel perder o valor porque existe a segunda lei de Mendel. As duas leis, elas são concomitantes. Elas atuam conjuntamente nessa segunda lei de Mendel. Vejam lá conosco. O indivíduo produz todos os gametas possíveis e esses gametas possíveis terão sempre um gene de cada par de genes. E em proporções iguais. E, importante, continuam os válidos enunciados da primeira lei de Mendel. Vamos ver um tipo de cruzamento mendeliano que nós poderemos fazer quando eu pego, por exemplo, um di-hibridismo. O que vem a ser um di-hibridismo? Quando eu vejo duas características do indivíduo ao mesmo tempo. Quando eu pego três características, ao mesmo tempo estarei falando de tri-hibridismo. De quatro características a mais, seria poli-hibridismo. Em um caso de di-hibridismo, nós vamos ver que continuam válidas tudo da primeira e da segunda lei de Mendel. Vejamos. Imaginem uma geração de pais, que eu vou chamar de geração P. Um indivíduo puro dominante. Ele é puro para o primeiro par genético, azão, azão. E é puro também para o segundo par genético, besão, besão. Esse indivíduo é totalmente homozigoto dominante. Quando eu cruzo com um outro indivíduo, duplamente recessivo, um indivíduo bi-recessivo, para o par A, recessivo, azinho, azinho, para o par B, recessivo, besinho, besinho. Este indivíduo produzirá todos os seus gametas com azão e besão. Um gen de cada par, azão e besão. Este outro indivíduo produzirá todos os seus gametas, azinho e besinho, um gen de cada par. Quando um gameta do tipo azão, besão, cruzar com um gameta do tipo azinho, besinho, vai produzir a geração primeira de filhos. Geração F1, onde todos os indivíduos terão azão do pai e azinho da mãe. Azão, azinho. Terão besão do pai e o besinho da mãe. Todos eles serão do tipo di-brido. Agora, quando eu autocruzo estes dois indivíduos, eu vou produzir gameta azão, besão, gameta azão, besinho, gameta azinho, besinho. Quatro tipos de gametas para este indivíduo. E os mesmos quatro tipos de gametas para este outro, azão, besão, azão, besinho. Azinho, besão e azinho, besinho. Quando eu faço a tabela de cruzamento, por exemplo, neste primeiro indivíduo, azão da mãe, azão do pai. Besão da mãe, besão do pai. E eu vou fazer todos estes indivíduos. Vejam, aqui eu tenho quatro tipos de gametas diferentes. Quatro tipos de gametas diferentes. Eu vou ter, então, 16 encontros gaméticos possíveis. E vejam, eu tenho nove indivíduos destes 16, dominantes para as duas características. Três indivíduos, dominantes para a primeira característica e recessivos para a segunda característica. Três indivíduos recessivos para a primeira característica e dominantes para a segunda. E somente um, este último aqui, bi-recessivo. Mas vejam, essa proporção nove para três para três para um é quando eu tenho o cruzamento de dois dihíbridos. Mas, às vezes, eu tenho um cruzamento em que um deles não é igual ao outro. Por exemplo, neste caso que nós temos aqui. Eu pego este indivíduo, azão, azinho, elão, elinho, e cruzo com este outro, azinho, azinho, elão, elinho. Um dos indivíduos terá azão, elão, este, azão, elinho, azinho, elão, e azinho, elinho. Este outro indivíduo, ele vai ter só azinho, elão, e azinho, elinho. São somente possíveis este. Aqui dentro eu terei oito indivíduos. Dos quais três serão dominantes para as duas características. Três, recessivo para a primeira característica e dominante para a segunda. Um deles somente, dominante para a primeira e recessivo para a segunda. E um totalmente recessivo. Fica, às vezes, difícil para a gente saber quantos tipos de gameta formará cada um dos indivíduos. Para isso nós teremos uma regra. Nós diremos que o número de gametas diferentes que o indivíduo pode formar será 2 elevado a n, onde n é igual a um número de gametas de pares genéticos híbridos. Vejamos lá. Número de gametas diferentes é 2 elevado a n, aonde esse n é um número de pares híbridos. Por exemplo, esse indivíduo, azão, azinho, bzão, bzinho, czão, czinho, ele tem oito gametas diferentes, porque eu tenho um par genético, dois pares, três pares genéticos híbridos. Dois elevado a terceira, oito gametas possíveis. E esse, azão, azinho, bzão, bzinho, czão, czão, e bzão, dzinho, também tem oito gametas diferentes. Porque esse czão, czão, não é híbrido. Tem somente três pares híbridos. Como é que nós poderemos fazer quando saberemos quais os gametas formados? Para isso também temos uma regra, chamada regra da árvore. Qual vai ser essa regra da árvore? Vamos ver? Esse indivíduo, azão, azinho, bzão, bzinho, czão, czinho. Esse primeiro par é híbrido, separa azão e o azinho. Esse segundo par também é híbrido. Para o azão, separa o bzão, bzinho. E para o azinho, eu separo o bzão, bzinho. Terceiro tipo de gameta, de par híbrido. Czão, czinho. Para cada um deles, separa czão, czinho. Então, para formar os gametas, azão, bzão, czão, é este. E seguindo, azão, bzão, czinho, é este. Azão, bzinho, czão, é este. E assim, sucessivamente, iremos formando todos os gametas possíveis. Três pares híbridos, nós teremos oito tipos de gametas diferentes. Dessa maneira, é muito simples descobrir um número de gametas. Vejam então, nós temos a primeira e a segunda lei de Mendel. Trabalhando sempre dessa maneira, não teremos dificuldades com a genética. Até a próxima, quando estaremos aqui com mais uma parte da biologia. Até lá.